Gecko's Garage Time to Flix Olá, pessoal! Eu sou o Gecko. Hoje o dia está ensolarado. Por isso estou observando os pássaros. Veja só! São os gêmeos, Barry e Carrie. Essa não! O Barry caiu! Rápido, mecânicos! Precisamos ajudá-lo. Usem o Chili e o Guincho. Fique tranquilo, Barry. Eles já vão tirar você daí. Azul? Permita-me checar o seu estado. Hum... Que estranho. Seu motor não está ligando. Ah! A Carrie veio animar o Barry. Tão carinhosa. Eu sabia que havia algo suspeito. Esse peixe estava preso no seu escapamento. Por isso seu motor não ligou. É muito bom receber a visita de amigos. Com eles, a gente melhora não pisgar de olhos. Agora sim, o peixe está seguro. Seus amigos já estavam preocupados. Bom, deu tudo certo no final. Nos vemos em breve. Tchau! Obrigado, caminhão mamãe. Obrigado, mamãe recicladora. Deu tudo certo. Lembrem-se, pessoal. É o dia dos namorados. E vamos ajudar a caminhar um bebê com um jantar para as mamães. Mas é um segredo. Então... Shhh! Preparem-se. Eu vou distrair as mamães. Tenho que garantir que sorteio é um bebê com um bebê com um bebê com um bebê. As calotas estejam limpas, mamãe. Deve ter sido... O vento? Bom, vou checar se os parafusos estão ajustados. Uh! Prontinho! Tudo certo! Tcharam! Feliz dia dos namorados, mamãe e mamãe! Ah, de nada! Mas foi tudo ideia da caminhão bebê! Oh! Muito bem, caminhão bebê! Elas ficaram mesmo muito felizes! De onde veio tanta sujeira? Mamãe! Mamãe! Oh! Ah! Oh! Senhor Wizzle, está tudo bem? Eu transformei a Vicky no carro de sorvete mais rápido do mundo! Mas ela saiu correndo e eu fiquei sem sorvete! Temos que parar a Vicky antes que ela acabe causando mais problemas! Lá vem ela! Pronto, Azul? Temos que parar a Vicky antes que ela acabe causando mais rápido do mundo! Ah! Azul! Rápido! Pressione o botão! Ufa! Bom trabalho, Azul! Eu continuo sem o meu sorvete! Eu odeio foguetes! Prontos, mecânicos? Vamos ver se ele está bem! Nos vemos em breve! Tchau! Vejam! É o Max! O caminhão monstro! Com o que podemos te ajudar? Quer ficar igual ao seu herói? O caminhão rei? Eu acho que dá pra fazer isso! Eu volto já! Mecânicos, podem começar! O caminhão! O caminhão! O caminhão! O caminhão! Eu acho que dá pra fazer isso! Eu vou dar um batmão! Ok, voltei com as ferramentas Mecânicos, o que vocês fizeram? Podem até achar que ele está bonito Mas não foi isso que ele pediu Não se preocupe, daremos um jeito Prontinho, Max Gostou do resultado? Mais um cliente saindo satisfeito da nossa garagem Nos vemos em breve Não me sinto bem Oh não Hoje é o dia da Carrie e o ônibus Vocês dão conta, Mecânicos? E o ônibus? Está tudo bem? Ah, que barulho foi esse? Tudo bem. Já me sinto bem melhor. Os mecânicos deram conta sozinhos. Bom trabalho, pessoal. Olha, o Dylan chegou. Como podemos ajudá-lo hoje? O basculante está com problemas? Vamos lá, mecânicos. Hum, entendi. Ele age por conta própria. Darei uma olhada. Terei que trocar o pistão. Essa alavanca pausará o problema. Agora vou buscar um novo pistão. Isso deve resolver o problema. Como foi que isso aconteceu? Então vocês foram os responsáveis por isso. Ah, tudo bem. Já se divertiram. Agora vamos trabalhar, tá bom? O novo pistão já foi instalado, Dylan. Mas tive uma ideia do que fazer com esse velho. Pronto, mecânicos. Terminei. Podem testar o escorregador construído com o pistão velho do Dylan. Bem-vindos à garagem do Gecko. Estamos instalando nosso sistema de alarme. Hã? Há alguém com problemas. Vamos lá, Tilly e o guincho. Vamos lá, Tilly e o guincho. Ele esbarrou em uma pedra. Vejam. Ele quebrou a esteira lagarta. Hã? Ah. Azul. Eu sei que a chuva é assustadora. Mas preciso de você. Consegue ser corajoso? Ah, não alcanço. Estou muito grande para entrar ali. Ah? Essa não. Temos que ser rápidos. Acho que a barragem vai transbordar. O azul consegue passar por baixo. Mandou bem, azul. Está sendo corajoso. Essa não. A barragem está rompendo. De pressa. Ah! Muito bem, azul. Encarou seus medos. Olha só. Um arco-íris. Isso é tudo por hoje. Tchau. Vem, azul. Está na hora de dormir. Boa noite, mecânicos. Bob, o que faz aqui a essa hora? Essa não. Você quebrou a roda. Eu posso trocar. Mas será em silêncio. Uh! Ufa! Essa foi por pouco. Não, 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 não! 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 Prontinho, Bob! Boa noite! Acho que eu... Vou descansar um pouquinho. Ah! Eu adorei o que fez com a garagem. Esse é o meu gecko. Era bem diferente na minha época. Valeu, vovó! Está gostando da renovada Miles? Ele tá tão limpinho, né, pequeninos? Socorro! Socorro! Eu não consigo parar! Senhor Weasel! Ele está encrencado! Vovó, espera! Obrigado, vermelho! Para trás, crianças! Agora, a vovó vai sair! Senhor Weasel! O que está acontecendo? O acelerador prendeu! Eu não consigo desacelerar o carro! Me ajude! Vovó! Vovó! Poder tutelar! Bem pensado, Gecko! Gecko! Faz isso! Para! Desculpa! O acelerador está preso por um chiclete! Eca! Essa foi por bem pouco! É claro que não! Eu tinha tudo sob controle! Eu não teria conseguido sem a senhora, vovó! Conte comigo, querido! Você pensou rápido! Estou orgulhosa de você! Obrigado, vovó! Azul! Azul! Cadê você? Olá, pessoal! Hoje estamos aqui fora porque a escada da Fiona está travando! Ela é muito comprida! Vou aproveitar para checar seus pneus! Ah, azul! Alguém poderia pegar o macaco? Muito bem, vermelho! Vou pegar a chave inglesa! Minha nossa! Não se preocupe! Já vamos tirá-lo daí! Verde, amarelo, peguem um cobertor! Tive uma ideia! Vermelho! Quando eu disser pula, você pula! Tá bem? Pronto! Pronto, pula! Azul! É hora de ser o herói! Está pronto? Três! Dois! Um! Vai! Tudo bem! Pegaremos vocês! Ufa! Você salvou o dia azul! Viva o nosso herói! Vem cá, supermecânico! Vamos consertar a Fiona! Nos vemos em breve! Tchau! Essa é a Fiona! Qual é o problema? Sua mangueira não está funcionando? Deixa eu dar uma olhada! Hum! Fique tranquila, Fiona! Resolverei isso agora mesmo! Vou pegar minha chave inglesa! Quero você, seu paizinho! Cheg amor! Cheg amor! O quê? O quê? Venham, mecânicos. Me dêem uma mãozinha. Você está bem, amarelo. Bom, acho que o problema foi resolvido. Obrigado por ter vindo à garagem do Gekko, Fiona. Tchau! Ufa! Ainda bem que parou de chover. Podemos continuar o piquenique. Olá! Sou nova aqui. Cat é meu nome e resgatar é meu esporte. Estou aqui para deixá-los a salvo. Olá, Cat. Sou o Gekko. E esses são os mecânicos. Estávamos no piquenique. Quer se juntar a nós? Oh! Vocês têm sanduíche de atum? Acho que sim. Sobrou algum aí, Chili? Ah, Chili! Estou indo! Essa não! Tem muita lama! A Chili está em apuros. Vamos, Helena. Precisamos resgatá-la. Não consegui! Tenha calma, Chili! Mantenha firme, Azul! Eu não alcanço! Gekko! Use o guarda-chuva! Aham! Ufa! Foi por pouco. Ah, prontinho, Chili! Formamos uma boa equipe, Gekko! Concordo! Valeu pela ajuda, Cat! Pronto, Eric! Está melhor? O que foi isso? É o Max, o caminhão monstro! Não era pra ele estar aqui. Locais de construção são perigosos. O Max está fazendo a maior bagunça. Ah! Ah, não! Ele ficou sem combustível. Temos que tirá-lo dali antes do concreto secar. Vão, mecânicos! Peguem o combustível extra! Essa não! O concreto vai secar em menos de um minuto! Como vamos fazer para levar o combustível até o Max? Ah! 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 ou uma ponte! O concreto está quase seco! Vai, Max! Vai! Acho que agora o Max aprendeu a lição! Obrigado, Max! Um problema a menos! Até a próxima! Tchau! Muito bem, mecânicos! O Max quer ficar melhor no pulo! Então, precisamos aprimorar o seu motor! Azul! Pode ver quem está na porta? Quem é, Azul? Espero que você goste do meu presente, Greco! O que é isso? Um presente? De quem será que veio? Uau! Um macaco novo! Vamos testá-lo agora! Com aquela mola que eu coloquei no macaco, eles terão a surpresa! Saltitante! Mecânicos! Mecânicos! Valeu, mecânicos! Parece até que esse macaco está quebrado! E espere um pouquinho! Prontinho, Max! Você já pode testar! Achamos um uso pra ele! Bom trabalho, mecânicos! Ai, que nojo! É hora de repintarmos a placa, mecânicos! Azul, você e o amarelo podem pegar a tinta verde e levar pro telhado? Essa não! A Fiona danificou o para-choque! Vamos consertá-la lá dentro! Verde, você pode pegar uma cola forte, por favor? A Fiona danificou o para-choque! A cola ser verde. Ah! Eles devem estar com a cola! Vermelho! Rápido! Suba no telhado! Oh! Vermelho! Teremos que achar outro jeito de subir. Caramba! Vocês ficaram grudados! Vamos tirá-los antes que a cola seque totalmente. Fiona! Podemos usar sua mangueira, por favor? Relaxem, mecânicos. Logo estarão livres. Bom trabalho, pessoal! Eu e a Fiona ficamos novinhos. De onde veio tanta sujeira? Mamãe! 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 Senhor Weasel, está tudo bem? Eu transformei a Vicky no carro de sorvete mais rápido do mundo. Mas ela saiu correndo e eu fiquei sem sorvete. Temos que parar a Vicky antes que ela acabe causando mais problemas. Lá vem ela. Pronto, azul? Azul! Rápido! Pressione o botão! Ufa! Bom trabalho, Azul! Eu continuo sem o meu sorvete! Eu odeio foguetes! Prontos, mecânicos? Vamos ver se ele está bem! Nos vemos em breve! Tchau! E aí, pessoal! Estamos na base da Cat! A Helena precisa de lâminas novas! Ah! Vou na musiquinha enquanto eu trabalho! Agora só precisamos prender as novas lâminas da... Estamos sem eletricidade! Deve ter dado um apagão! Ah, não! A Helena não pode voar! Meu sistema de aviso não funciona! E se tivermos emergências? Espera, pessoal! Eu tive uma ideia! Com essas lâminas, construímos uma turbina eólica e geramos energia com o vento! Quase! Obrigado, vermelho! Não pode soltar! Quando a turbina estiver funcionando, o vento vai girar as pás e gerar energia limpa para toda a base da Cat! Agora, Cat! Ah! Ah! Vermelho! Já pode soltar agora! Cuidado! Não era pra você tentar voar! Ah! Viva! 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 Prontinho! Trabalhamos juntos em equipe para criar uma energia que é bem limpinha! Muito bem, mecânicos! Vamos deixar a garagem bem limpinha! Eu acho que temos clientes! É a família Caminhão, a Caminhão Mamãe, a Mamãe Recicladora e a Caminhão Bebê! E não parece estar muito feliz! Seu dente está mole? Não precisa se preocupar com isso! Quando ele cair, coloque-o embaixo do travesseiro para ganhar uma moeda de ouro! Essa não! O dente dela acabou caindo com um espirro! Oh, tudo bem! Iremos achá-lo! Vamos lá, mecânicos! Vamos lá, mecânicos! Eca! Não, verde! Isso não é um dente! Cuidado, amarelo! Procuramos em toda a garagem, mas não encontramos nenhum sinal do dente dela! Espere um pouco! Ainda falta um lugar! O espanador do azul! Aham! Aqui está o seu dente! Agora, coloque-o embaixo do travesseiro! Nos vemos em breve para mais aventuras na garagem do Gecko! Tchau! Tchau! Ah! Tchau! Você está certo, verde! É um incêndio! Mas parece que a Fiona, o caminhão dos bombeiros, está a caminho! Ah, não! A mamãe e o bebê caminhão estão brincando de corrida! Eles estão fazendo tanto barulho que não estão ouvindo a sirene da Fiona! Tia Ana, é hora de colocarmos uma sirene mais alta em você! Tia Ana, é hora de colocarmos uma sirene mais alta em você! Vamos, mecânicos! Vamos colocar sirene nova da Fiona! Tia Ana, é hora de colocarmos uma sirene mais alta em você! Tia Ana, é hora de colocarmos uma sirene mais alta em você! Você precisa de som Í-Å-Å-Å-Å bem alta! Pronto! Toque a sirene, Fiona! Isso não está certo! Parece uma campainha! Vamos sentar de novo! E esse parece um rugido de dinossauro! Nós precisamos de um inhon inhon! Agora sim! Mas o som precisa ser muito mais alto! Hum... Aquele cone de trânsito deixou sua voz mais alta, amarelo! Talvez algo do tipo funcione com a sirene! Isso é o que eu chamo de um alto inhon inhon! Tchau, Fiona! Obrigado por visitar a oficina do Gecko! Oh! Olá, pessoal! Hoje a Vicky está aqui para alguns reparos! Já estamos dando os toques finais! Obrigado, amarelo! Pegue a chave de fenda, por favor! Cuidado, mecânicos! Essa mangueira está cheia de ar gelado! É assim que a Vicky congela os sorvetes! Amarelo! Não toque nesse botão! Não! Não toque nesse botão! Ah! 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 Que frio! Obrigado, mecânicos! Vocês me salvaram! Agora, vamos terminar os reparos da Vicky! Obrigado, Vicky! Tchau, pessoal! Feliz dia das bruxas! Está tudo bem, mecânicos! Sou só eu! O Gecko! Vocês ouviram? Que barulho foi esse? Mais uma vez? Espero que não seja nenhum fantasma assustador! Ufa! Não sei o que era, mas já foi embora! Ah, não, mecânicos! Acho que a garagem está sendo... Assombrada! Azul! Espere um pouco! Azul! Vá pra frente! O barulho só acontece quando você se move! Não fique assustado, tremendo ou aflito! É só a roda do azul que está com o rangido! Esse óleo a deixará lubrificada! E então diremos... Adeus, fantasma! Ufa! O susto passou! Agora podemos pedir os doces! Feliz dia das bruxas, pessoal! Tchau! Olá, pessoal! Bem-vindos à garagem do Gecko! As pistas estão lamacentas, por isso já abrimos o Lava Rápido! Olha! A Caminhão Bebê está chegando para ser lavada! Olá, Caminhão Bebê! Deixe-me adivinhar por que está aqui! Você veio ao lugar certo! Ativar Lava Rápido do Gecko! Há algo errado! Você ainda está suja! É claro! Acabamos esquecendo do sabão! Você nunca ficaria limpa sem sabão! Já misturamos o sabão na água para que a lama seja eliminada! Que estranho! Os rolos deveriam ter tirado toda a espuma! Ahá! Descobri! O caso é que ela é muito pequena para caber ali! Viva! O Lava Rápido funcionou! E a Caminhão Bebê da Lama se livrou! Isso é tudo por hoje! Tchau! São a Caminhão Mamãe e a Bebê! Por que vocês estão aqui? A passagem do túnel está bloqueada? Hum... Darei uma olhada! Darei uma olhada! Uau! Um desmoronamento! Outro desmoronamento! Estamos presos aqui! Tudo bem! Eu trouxe ferramentas! Precisamos de alguma coisa maior! Nem mesmo o Chile conseguiu mover a rocha! Como nós iremos sair? Um desmoronamento! Um desmoronamento! Um desmoronamento! Ah! 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 Uau! Não sabia que era tão forte! A caminhão mamãe salvou o dia! É melhor eu chamar o Eric e a escavadeira para tirar as pedras daqui! Nos divertiremos em breve na garagem do Gekko! Você consegue, Molly! Olha só! Não se preocupe, Molly! Vamos resgatar o seu dino! Vamos lá, pessoal! O Dino está na Fiona! Atrás daquele caminhão de bombeiro! Fiona! Pare! Mas o quê? Sai da frente, sapo! Me deixa passar! Wilbur D. Weasel está passando! Não! Por que sempre está vermelho? Espere, Fiona! Eu preciso dar uma olhada aqui em cima! Porcas e parafusos! O Dino sumiu! Ah! Antes tarde do que nunca! Olha só! Um mascote novinho para viajar comigo e o Sly! Cadê a minha câmera? Eu quero tirar uma foto! E talvez eu use esse bichinho para limpar as minhas janelas também! Ah! Ah! A gente vai procurar, Molly! Não se preocupe! A gente teria uma vista melhor de cima! Pelos tiros do parafuso! É o Dino da Molly! Por essa eu não esperava! Cadê o bicho, Sly? Não é possível que tenha desaparecido! Tchauzinho, pessoal! Vamos, mecânicos! Hoje a Fiona virá aqui! Uou! Eu sou o Iberti Weasel, dono da oficina Weasel! Nós usamos máquinas para agilizar o trabalho! Olá, Sr. Weasel! Eu sou o Gecko! Uuuh! Uuuh! Ah! Lá vem o meu primeiro cliente! Nós trabalhamos muito rápido! E por isso somos tão requisitados! Até mais, Goki! Meu nome é Gecko! Entre, Floela! Não vai demorar! Não lembro bem qual é o botão que inicia o processo! Bom, apertar todos deve servir! Volte sempre, Felicity! Foi rápido mesmo! Ah! Essa não! Ela não está bem! Entre, Fiona! Darei uma olhada! Ah! Achei o problema! O Weasel devia estar com tanta pressa que acabou colocando sabão ao invés de óleo! O problema já foi resolvido! Por isso, ela foi embora sorrindo! Eu tenho certeza que apertei o botão certo! Ai, que nojo! Opa! Nos vemos em breve na garagem do Gecko! Tchau! Tchau! Prontinho, Erick! Seu braço está novinho em folha! Oh! Mecânicos! O que estão fazendo? Ah, entendi! Estão procurando um tesouro pirata! Aos espólios! Que barulho foi esse? Oh! O Erick encontrou uma coisa! Talvez seja... Um tesouro pirata! Ah! Ah! O que será que é isso? Ah, amarelo! Pode não ser ouro! Mas ainda assim, pode ser um tesouro! Oh! Tcharam! Ah! É um carrinho de mina antigo! Mas... Hum... Falta alguma coisa! Ah! Uau! O Erick achou o trilho! Podem testar, mecânicos! Viram? Mesmo que não for de prata ou de ouro, ainda pode ser um tesouro! Aproveitem, mecânicos! Hum... Que cheiro bom é esse? Isso mesmo! Um espetinho de graça para cada cliente! Hum... Com certeza isso vai atrair mais clientes! Pode entrar, Erick! Ah... Esse assa-logo! Há algo queimando? Hum... 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 Ah... Oh! Ah! Ah! Qual é o seu problema, coisa estúpida? Ah! 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 Tá pegando fogo, bicho! Piona, vem aqui! Há um incêndio! Ajuda! Precisamos conter aquele fogo! Vamos nessa, mecânicos! Socorro! De pressa! De pressa! Agora eu tô ensopado! Opa! Foi mal! A mangueira não alcança! Boa ideia, Fiona! Vamos usar o extintor! Opa! Te peguei! Ainda bem que todas estão a salvo! Fizeram um bom trabalho! Até a próxima! Tchau! Como é bom aproveitar um feriado! Eu amo acampar! Oh! O fogo vai apagar! Amarelo? Você poderia pegar mais lenha? Querem ouvir uma história? Verde, pode pegar o livro de histórias no trailer? É! Obrigado, amare... Espere um pouco! São os pezinhos das rodas! Ou seja... Rápido! Parem aquele trailer! Deve haver um jeito de parar esse... Parar esse... Ufa! Obrigado, verde! Santa chave de fenda! Viva! Bom trabalho, Chilly! Parabéns, pessoal! Foi só um susto! Sim, verde! Ainda contarei uma história! Até a próxima! Tchau! Bem-vindos à garagem do Gecko! O dia está ensolarado! Por isso, o vermelho vai para o telhado! Ele está instalando os novos painéis solares! Eles absorvem a energia solar e fornecem energia limpa para a garagem! Olá, Bob! Oh! O que houve? Você está imundo, sendo que eu te lavei ontem! Tudo bem! Veio ao lugar certo! Ativar lava rápido do Gecko! Prontinho! Já pode pegar a estrada, Bob! Já está sujo de novo? Como conseguiu isso? Teremos que lavá-lo com as mãos! Tudo pronto! Já pode voltar para a estrada, Bob! É isso que está te sujando! Seu motor a diesel já está velho! O que acha de trocá-lo por um novo motor elétrico? Separou um painel solar? Ele absorve a energia solar e fornece energia para o Bob funcionar! Uhul! Nos divertiremos de novo em breve na garagem do Gecko! Tudo pronto, mecânicos! É véspera de Natal e a garagem ficou perfeita! Já sabem o que querem ganhar? Oh! Ainda não, azul! Escolha alguma coisa! O Papai Noel está chegando! Olha só! E não é que ele já estava chegando mesmo? Oi, Papai Noel! Gecko! Preciso da sua ajuda! Minhas renas estão doentes e meu trenó não consegue voar! E os presentes pelo céu eu preciso entregar! Se eu não puder entregar todos esses brinquedos, não haverá Natal para as crianças do mundo inteiro! Não se preocupe, Noel! Iremos ajudá-lo! O Papai Noel está chegando! 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 Já sei! Ah! A equipe do Gekko salvou o Natal E agora eu entrego um presente especial É o que eu queria Obrigado, Noel Já decidiu o que você quer, Azul? Oh, oh, quer dar uma volta no meu trenó? Então vamos Não te deixarei só Oh, oh, oh A garagem do Gekko deseja a todos um Feliz Natal Feliz Natal Oh, olá pessoal Eu e o Azul estamos indo buscar nossa árvore de Natal É o Bob, um ônibus Ele atolou Um chocolate quente vai ajudar Não se preocupe, Bob Nós vamos tirar você daí Essa não Pode nos soltar, Azul? Tentaremos outra coisa Ah, não Agora foi a Tilly que atolou Poxa vida, Azul Acho que estamos encrencados Não fique triste Alguém virá nos ajudar Pelo menos temos chocolate quente para nos aquecer Opa Olha só O chocolate derreteu a neve Tive uma ideia Deu certo Já vou, Bob Não foi nada, Bob E o que faremos agora com essa árvore caída? Aham Perfeito Feliz Natal, pessoal Santa chave de fenda, mecânicos Essa porta está muito presa Foi você, Tilly? Vejam É o Trevor, o trator Ah, parece que você precisa de ajuda Vem aqui Ah, mas que ótimo Eu já identifiquei o problema Precisamos arrumar o seu motor Mecânicos, precisaremos de óleo E... Da chave inglesa poderosa da minha avó Cuidado, mecânicos É preciso ser muito forte Para levantar essa chave inglesa Ah, pronto Está bem melhor Parecem engrenagens novas Tente agora, Trevor Os tratores precisam de um motor forte Para carregar peso Trevor, você pode nos ajudar com a sua força? Podem puxar, amigos Podem puxar, amigos Aham Aham Bom trabalho, Timmy Até breve, Trevor Tchau Prontinho, vermelho Novinho em folha Ah, parece até que foi ontem que eu construí vocês Mas não se preocupem Eu mantenho suas plantas em segurança aqui Para saber como consertá-los Se eu puder colocar as mãos naquelas plantas Eu vou poder fazer os meus próprios mecânicos E aí a minha garagem seria mesmo a melhor Acorde, Sly Eu tenho um plano ardiloso Sly O que está fazendo aqui? Onde está o Sr. Weasel? Ah, está com um problema no seu exaustor? Bom, se o Sr. Weasel não está por aqui Eu posso dar uma olhada Eu vou pegar as plantas Eu vou pegar as plantas Poderia me passar um alicate, por favor? Desista, lata de lixo As plantas são minhas agora Ufa Consegui Tudo certo, Sly Ei, Vermelho Você já precisa de um outro reparo? Oi, pessoal A caminhão bebê veio brincar com os mecânicos Eu já vou brincar Eu só preciso terminar de trocar os pneus da Fiona Caminhão de Bombeiros Alguém precisa de ajuda Essa não É um incêndio E a Fiona não pode ajudar Ela ainda precisa trocar o pneu O que vamos fazer? Ahá, é isso O Lava Jato Caminhão bebê Gostaria de ser um caminhão de bombeiros por um dia? Vai lá Caminhão de bombeiros bebê Está tudo bem, Trevor Não precisa ter medo Os bombeiros do Gecko estão aqui Essa não Temos um vazamento Pega a mangueira, Vermelho Prontinho, Vermelho Sem problemas, Trevor Ah, e muito bem, bebê Você é um excelente caminhão de bombeiros Tchau, pessoal Lá vem a Cat Olá, Gecko Olá, mecânicos Oi, Cat Os mecânicos estão super animados por te ver Acho que os mecânicos gostariam de voar como você, Cat Faça esse lixo voar, Sly Chega de peças irritantes bagunçando a minha garagem tão limpinha Isso não é lixo Está certa, Cat Podemos usar essas coisas Desperdício não quero não Dá pra ver que você já teve uma ideia, Gecko Digamos que estou mirando alto Pelo trabalho, Timmy Fomos rápidos como uma flecha Construímos uma máquina voadora de uma pilha de lixo Vai, vai, mecânicos É hora de voar pra bem alto chegar Está tudo bem limpinho Depois de tirar todo aquele lixo E ele já sumiu Eu nunca mais vou precisar ver aquela porcaria de novo Somos um belo time Na terra ou nas alturas Sim, Cat É verdade E o céu é o limite pra o que podemos fazer Oi, galera Sou eu, Gecko Estamos voltando para casa O quê? É o bebê caminhão O que aconteceu? Você perdeu sua chupeta Não chore Nós vamos encontrar sua chupeta Vamos, vamos, mecânicos Procure perto daquelas flores vermelhas Você viu alguma coisa? E perto daquele arbusto verde Encontrou alguma coisa? Deve estar aqui em algum lugar Cento morto, bebê caminhão Não consegui encontrar sua chupeta Em lugar nenhum Azul Bom trabalho Você encontrou Pronto, bebê caminhão Tudo fica bem quando acaba bem Obrigado pela ajuda, galera Tchau Oi, pessoal Estamos atualizando o lava-jato Pra que ele solte tinta Pronto, mamãe caminhão Vai! Agora só precisamos esperar a tinta secar Hum... O que podemos fazer? Que tal brincarmos de esconde-esconde? E um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Pronto ou não Lá vou eu! Você viu a bebê e os mecânicos, mamãe caminhão? Hum... Hum... Onde será que estão? Um... 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 Parquinho Onde será que estão? Acho que eu vou procurar por aqui. Achei vocês! Agora eu vou me esconder. Cadê a próxima? Tchau! Azul, pode me dar a chave inglesa? Isso não é uma chave inglesa, Azul. É uma colher de pau. Deve ser a caminhão bebê. Por que ela está tão empolgada? Ha-ha! Lhes apresento a nova aquisição da oficina Weasel. O guincho eletromagnético. Como é que desliga? Ai, essa não! Minha nossa! O Sr. Weasel ficou preso no guincho. Está tudo bem, Gecko. Você poderia desligar o guincho girando aquele parafuso ali? Azul, espere! O imã atrai todo tipo de metal. Acalmem-se, amigos. Ah, não! Mecânicos! Oh, eu sei, mamãe recicladora. Tenho que desligar o guincho. Mas não posso usar nada de metal. Ah, já sei! A colher de pau! Acalmem-se, amigos. Não esquentem a cabeça. Pois eu trouxe uma ferramenta de madeira. Isso não vai funcionar. Ah! 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 Vocês estão bem? Ah, que bom! Nos vemos em breve aqui, na garagem do Gecko. Tchau! Vai, Max! Mas que barulho todo é esse? Bela aterrissagem, Max. Essas novas molas de suspensão ajudaram você a aterrissar bem suave. Não vamos precisar do plano de backup. Né, Vermelho? Eu só preciso fazer uns últimos ajustes. Você quer ser mais como seu irmão, não é, Molly? Espere por mim. Aqui. Eu vou colocar suspensões bem melhores nas suas rodas do que as do Gecko. Você vai ver. Tá quase pronto, Max. Mas o quê? Pula mais do que eu esperava. Essa não. A Molly está pulando demais. Temos que dar um jeito nisso. Rápido, Vermelho. Plano de backup. Preparado? Agora, Vermelho. Hoje o plano de backup. Tá tudo bem agora, Molly. Eu sei que você só queria ser mais como seu irmão. Vamos ajeitar essas molas, tá bom? Vai, Molly! Então o Gecko acha que tem molas melhores do que as minhas. Essas molas novas são melhores e vão te ajudar a aterrissar. Então, tchauzinho, Molly. Você já pode ir brincar. Obrigado, Vermelho. Hoje está muito calor. Vem cá, Caminhão Bebê. Vamos descobrir qual é o problema. Achei o problema. Você está quente demais. Rápido, mecânicos. Peguem água. Meu Deus! Você não tem bebido água suficiente, tem? É importante beber bastante água em dias quentes. Já melhorou. Mas você ainda está quente. Já sei. Ligue o Lava Rápido, por favor, Vermelho. Pronta, Caminhão Bebê. É hora de resfriar. Prontinho. Agora podem ir para o piquenique. Divirtam-se. Tchau. Olá, pessoal. O dia está agitado. A Caminhão Bebê e o Max precisam trocar os pneus. Mas cadê o Max? Uhul. Ah, olá, Max. Ao trabalho, mecânicos. A Caminhão Bebê e o Max precisam trocar os pneus. Amarelo! O amarelo bateu a cabeça. Vocês terão que trocar sozinhos. Santa Chave de Fenda. Vem comigo, amarelo. As rodas foram trocadas. Tudo bem. Todo mundo erra. Só precisamos trocá-las de novo. Fique tranquilo, Max. Já estamos resolvendo. Peca. Caminhão Bebê. Sei que está se divertindo. Mas elas são do Max. O que acha de devolver pra ele? Ah, você está de parabéns. É muito importante devolver aquilo que pegamos emprestado. Nos vemos em breve. Tchau! Ah, já estamos quase chegando, mecânicos. Uou! Alguém jogou lixo na estrada. Ah, há lixo demais e a mamãe recicladora não parece nada feliz. Vamos. Se seguirmos o rastro, encontraremos quem fez isso. Hum, o rastro vai para a esquerda. Ah, é o Dylan, o caminhão de lixo. Está caindo da caçamba quebrada. Mas ele não percebeu devido à música alta. Mecânicos, temos que abaixar a música do Dylan. Vamos salvar o dia ao reciclar. Prepare-se para voar. Dylan! Dylan! Sua caçamba está quebrada. Não se preocupe. Eu vou consertá-la. Enquanto a mamãe recicladora e os mecânicos recolhem o lixo. Prontinho. Separaram direitinho? Nos vemos em breve com mais aventuras na garagem do Gecko. Dylan, abaixe o volume. Olá, pessoal. Eu sou o Gecko. Hoje é um dia muito especial. É a primeira vez que a caminhão bebê vem até aqui. Por isso, ela será recebida com as boas-vindas especiais da nossa garagem. Olá, bebezinha. Você está com medo? Não precisa. Está em boas mãos. Não é, mecânicos? Volte aqui. Espere. Essa não. Ela ficou com medo e foi embora. Não precisa se preocupar. Vamos encontrá-la. Ei, mecânicos. Temos que encontrar aquela bebezinha. Coitadinha. Onde ela está? Ah! Você está se escondendo? Ainda está com medo? Olha só. Eu também. É a primeira vez que vai à garagem. A gente queria te dar nossas boas-vindas especiais. Sentimos muito por ter te assustado. Mas eu prometo que cuidaremos muito bem de você. Você aceita? As portas se abrem rapidamente. É porque um veículo precisa da gente. Tenha um excelente dia. Você foi corajosa. De nada, caminhão bebê. Muito obrigado por terem vindo à garagem do Gecko. Tchau! Olá, pessoal. O Eric veio hoje para fazer um check-up. Veremos se ele está apto para continuar cavando. Quem quer ajudar? Hum. Eu vou escolher... O amarelo. Eu sei que quer brincar. Mas trabalhar na garagem também pode ser divertido. Começaremos pelo motor, Eric. Que tal dar aquela partida? Consegue fazer isso de novo, Eric? Hã? 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 Mandou bem, amarelo. Agora vamos checar sua esteira lagarta. Estamos quase acabando, Eric. Falta ver como está o seu braço. Um pouco de óleo, por favor. Muito bem, Eric. Você está liberado para continuar cavando à vontade. Quer brincar com eles, amarelo? Aqui está. Eu disse que seria divertido. Nos vemos em breve, pessoal. Aqui na garagem do Gecko. Estão bonitos, mecânicos. Já estão prontos para o Halloween. Até a Chilly veio participar. O que houve, Verde? Tem um monstro lá fora? Ah? O que houve, Verde? Eu vou dar uma olhada. Não se preocupem. Os monstros não existem. Olá! Olá? Está tudo bem? Saia do escuro. Ah, é o Max. Ele precisa de uma limpeza. Vamos agora para o lava-rápido. Não se preocupem. Lembrem-se, os monstros não existem. Está pronto, Max? Agora sim. Não está mais assustador. Feliz Halloween, pessoal. Tarará, tatirú. Mandaram bem. Santa chave de fenda. Alguém parece estar triste. Vejam. É o Max, o caminhão monstro. E a sua irmãzinha, a Molly. Vamos ajudá-los. Olá, Max. Olá, Molly. O gira-gira está enferrujado. Tudo bem, Molly. Vamos dar um jeito nisso. Vejam. É a família caminhão. Olá, caminhão bebê. Está precisando de ajuda com a pipa? Hum. Acabei de ter uma ideia. Mecânicos, preciso de óleo e chave inglesa. Pronto, mecânicos. Empurrem. Apagar. Que coisa. Eu estou tonto. Agora testaremos o meu plano. Prontos mecânicos. Mas com cuidado. Deu certo. Bom trabalho, mecânicos. Ah, todos estão se divertindo. Olá, Verde. Vamos colocar essas coisas na chile. Opa. Com licença. Esse sofá precisa ser descartado. Ele virou um entulho. É a família caminhão. A caminhão mamãe, a mamãe recicladora e a caminhão bebê. Ah, essa não. Hum, coitadinha. Essa deve ter doído. Se ao menos houvesse uma forma de amortecer. Mas o que foi? Teve uma ideia? Ah! Música Tcharam! Já terminamos! Isso deve amortecer a sua queda! De nada, Caminhão Bebê! E obrigado, Mamãe Recicladora! É sempre bom transformar coisas velhas em algo novo! Bom trabalho, mecânicos! Uma garagem limpa é uma garagem feliz! Que estranho! Ficamos sem energia! Deve haver algo nos painéis solares! Minha nossa! A luz solar está sendo bloqueada! Mas essa não é uma nuvem comum! Acho melhor investigar! Tente agora, Tia! Eu não estou entendendo! Era para o seu motor estar funcionando! Eu segui as instruções! Bom dia, Sr. Weasel! Está tudo bem? Está tudo indo bem, Gecko! Eu desisto! Deixa eu dar uma olhada, Dylan! Há má notícia que precisaremos tirar o seu motor, Dylan! Mas a boa notícia é... Que eu tenho um novinho que será muito melhor para você e para todos os outros! Perfeito! Hum... Precisaremos da ajuda do Sol! O Dylan também! Essa bateria ficará carregando com energia solar enquanto instalamos o novo motor elétrico do Dylan! Vamos lá. Deu certo, Dylan. Bom trabalho, verde. Clientes limpos são clientes felizes. E um planeta limpo é um planeta mais feliz. Você chegou cedo, Eric. Mecânicos! O Eric precisa de alguns reparos. Acordem, dorminhocos. Vocês já passaram a noite inteira carregando. Vamos lá. Vamos consertar o Eric pra ele poder ir embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não sei o que há com eles hoje. É verdade, Eric. Eles não conseguiram recarregar durante a noite. Por isso eles estão assim pra baixo. Venham, mecânicos. Hora de uma saneca. Oh, cheque mate. Eba! Pronto, mecânicos. Já estão com a bateria cheia. Então, hora de voltar ao trabalho. Pronto, mecânicos. Olá, Bob. Ah, não. Vamos trocar seu para-choque. E aí, mecânicos? Podem tirar o para-choque? Com cuidado. Cuidado. Calma. Calma. Cuidado, mecânicos. Precisam trabalhar unidos. Obrigado, verde. Obrigado, verde. Oh, que pena. Vocês devem finalizar o concerto sozinhos, mecânicos. Verde. Ufa. Obrigado, verde. Eita. Mecânicos, vocês precisam cooperar. Ah, bom trabalho, mecânicos. Trabalhar em equipe é melhor. Prontinho, Bob. Mandou o bem, verde. Que barulho é esse? Ah, olha lá, é o Barry. Ele parece estar com pressa. Tudo bem, Barry? Ah, você não quer se atrasar? Não vai chegar em nenhum lugar desse jeito. Vamos checar você. Ah, verde. Ah, verde. Poderia pegar minha amiga chave de boca? Ah, Verde! Você está muito estressado? Acho que só precisamos respirar bem fundo. Vou ensiná-los. Primeiro, nós inspiramos todo o ar. Depois, é só expirar. Ah! Agora vocês, inspirem. Um, dois, três, quatro, cinco. Expirem. Um, dois, três, quatro, cinco. Ah! Viram? Que tal? Lembre-se, é sempre bom praticar a respiração quando estiver estressado. Tchau, Barry. Tchau, Barry. Olá, Gecko! Ah, oi, Cat. Ahá! Hora de instalar aquele kit super especial. Podem ir, mecânicos. Posso falar com ela, Gecko? Aham. Valeu, Cat. O que foi, coração? Você quer me ajudar com uma coisinha? Tudo prontinho para a gente testar. Espera. Não dá pra testar sem a verde. Ah! As vezes eu também não me sinto bem. Mas a tristeza vai passar. Como as nuvens. Estamos prontos aqui embaixo, Cat. Manda ver, Helena, helicóptero! Manda ver, Verde. Acredito em você. Bom trabalho, Cat. Isso foi mesmo demais. Tudo graças a Verde. Isso aí. Bom trabalho, Verde. Olá, pessoal. Bem-vindos à garagem do Gecko. Hoje o dia está tranquilo. Estamos apenas limpando a garagem. Ah! Mas que barulho foi esse? É o Bob. Você não está nada bem. Entre. Darei uma olhada em você. Essa não. O Bob está muito mal. Vou tentar descobrir o que há de errado. Hum. Seu radiador deve estar sem água. Ao trabalho, mecânicos! Não. Não era isso. Ah! Ai! Ah! Ah! Hum. Espere um pouco. Ah! Ah! Ahá! O óleo do Bob está vazando. É o óleo que mantém o motor funcionando. Consertaremos isso. Encontrei o motivo do seu tormento. Há um furo no escapamento. O verde vai acabar com o vazamento, soldando o furo para encerrar o sofrimento. Um curativo vai melhorar o momento. Prontinho! Muito bem, azul. Muito bem, verde. Está se sentindo melhor, Bob? Mais um cliente feliz. Por hoje é só. Nos vemos em breve na garagem do Gecko. Tchau! Bob? Essa não! Seu para-brisa está rachado. Rápido, pode entrar. Isso deve doer. Vamos precisar trocar. Mecânicos, podem buscar um para-brisa novo, por favor? E tomem cuidado. O vidro é muito frágil, hein? E tem que ter umеры. Resolvf! E agora? Vamos lá? E aí? E triar? Vejam! Vejam só o meu dente novo Ele é de ouro e é tão brilhante Saiam da minha frente, latas de lixo Gecko! Veja só o meu novo... Meu dente de ouro! Onde ele está? Ele foi tão caro! Muito bem, mecânicos! Obrigado por trazer o para-brisa! Prontinho, Bob! Já pode ir! Mecânicos, podem levar o para-brisa antigo embora, por favor? Achei! Olá, pessoal! Estamos fazendo um serviço na Fiona Caminhão Bombeiro Foi um dia longo Me desculpem E agora? O que temos, mecânicos? Ah! Mecânicos! Ah! O que é isso? Ah, 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 ah... Ah, ah, ah... O que é isso? Acho que isso é seu, Azul. Mas o que estávamos fazendo mesmo? Está tudo feito! Santa chave de fenda! Isso foi rápido! Olá, pessoal! Estamos prestes a instalar o aparelho novo do Trevor. Verde, pode me passar o... Verde? Verde! Verde! Cadê você? A Verde está regando a sua árvore favorita. Sai da frente, baixinha! Eu vou construir o meu novo café meia boca. E essa árvore aí está bem no meu caminho. Sai, lata de lixo! Essa árvore já era! Senhor Weasel, você não pode cortar a árvore favorita da Verde. Por que não? É só uma árvore estúpida! Por que... Maçãs! Aham! Isso me deu uma ideia! Trevor! Pelos meus bigodes! O que está fazendo? Viu, senhor Weasel? A árvore é importante. Ela dá maçãs deliciosas. Você não precisa de um café meia boca quando se tem esta árvore. Você acha que eu prefiro ter maçãs pra comer do que... Hum! Tá uma delícia! Estou orgulhoso de você, Verde. Você foi corajosa e protegeu esta árvore. Bom trabalho! Quase pronto, Fiona! Lá vem a sua escada! Ai, ai, ai! Cat! Cuidado! Olá, Gecko! Eu e a Helena estamos praticando manobras acrobáticas. Mira isso! Uhul! Ai, ai, ai! Vamos tentar uma mais grande! Oh, não! Estamos indo! Tudo bem, Vermelho? Gecko! Não consigo pulsar sem os esquis da Helena! Essa não! Rápido, mecânicos! Vamos ajudá-la! Peguem aquelas rodinhas pra mim! Só mais um pouquinho! Estou tentando! Estou tentando! Estou indo, Gecko! Estou tentando! Estou tentando! Estou tentando! Azul! Pegue os esquis! Eu tive uma ideia! Agora, Azul! Ufa! Mais um pouso tranquilo! Graças pela ajuda, Gecko! Sem problemas! Eu só fiz o meu trabalho! Hehehe!